Agora podemos voltar àquele item que estava suspenso para retomar lá com o dispositivo, doutor Tiago. Considerando as contribuições então recebidas na fase de discussão, o dispositivo passa a ter a seguinte redação. Diante do exposto, considerando que com os processos 48.500.000292 de 2017, dígito 22, voto por deferir parcialmente o requerimento administrativo interposto pela São Pedro, transmissora de energia, SPT, para, primeiro, afastar a exigência do parecer técnico da conformidade do projeto e de conformidade com o ator legislativo previstos no anexo 3 do submódulo 24.3 do procedimento de redes, requisitos impeditivos para emissão de termos de liberação para ampliações e reforços em instalações de transmissão correspondentes ao compensador estático, o CERDA, subestação Eliseu Martins, para emissão do termo de liberação em testes, o TLT, das instalações do lote C2 do contrato de concessão nº 15 de 2013. Autorizar o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a INS, a emitir o TLT das instalações do lote C2 do contrato de concessão nº 15 de 2013. Estabelecer que, esgotada a fase de teste da deliberação pela diretoria colegiada da ANEL, quanto ao termo da liberação parcial, estará condicionada a realização prévia do relatório técnico pelo Operador Nacional do Sistema, que ateste que a operação integrada do compensador estático da subestação Eliseu Martins não oferece risco ou prejuízo à operação do Sistema Integrado Nacional, e que os benefícios sistêmicos esperados com a integração dessas instalações justificam flexibilizar o atendimento dos requisitos do anexo 3 do submódulo 24.3 dos procedimentos de rede. É o voto. Algum comentário a mais? Não em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por deferir parcialmente o requerimento administrativo interposto pela São Pedro Transmissora de Energia, SPT, para afastar cautelarmente as exigências de parecer técnico de conformidade do projeto básico e a de conformidade com o ato autorizativo previsto no anexo 3 do submódulo 24.3 dos procedimentos de rede, requisitos impeditivos para emissão de termos de liberação para aplicações de reforços e instalações de transmissão, correspondente a compensador estático, CER, da SLZ e o Martins, para emissão do termo de liberação para teste, TLT, das instalações do lote C2 do contrato de concessão 15-2013. Diretor-geral, só que acho que a versão que vocês estão lendo é uma penúltima. Eu tirei a palavra cautelarmente. Ah, tá, então fica suprimido aqui cautelarmente do que eu li. E autorizar o Operador Nacional do Sistema Elétrico a emitir o TLT nas instalações do lote C2 do contrato de concessão 15-2013 e estabelecer que esgotada a fase de teste, a deliberação da diretoria colegiada da ANEL quanto ao termo de liberação parcial, TLT, será condicionada a realização prévia de relatório técnico pelo ONS que ateste, um, que a operação integrada do compensador estático da SLZ e o Martins não oferece risco ou prejuízo à operação do sistema interligado nacional e que os benefícios sistêmicos esperados com a integração dessas instalações justificam flexibilizar o atendimento dos requisitos do anexo 3 do submodo 24.3 dos procedimentos de rede.